Hoje vou levar vocês para conhecer o restaurante Central, conhecido como o melhor restaurante na América Latina O segundo melhor restaurante do mundo com esses adjetivos e essas prerrogativas Vamos ver o que é que ele tem para oferecer O preço eu vou mostrar no final Em cima da mesa tem essa quinoa Não sei para que serve ainda, mas eu vou descobrir E aqui o restaurante Então é servido, deixa aqui o cardápiozinho Dá para ver melhor Todos esses tempos serão servidos Existe a possibilidade de fazer a harmonização com os vinhos Mas a gente não optou por ela, porque é um pouco mais caro Eles começaram o serviço, deram a carta de vinhos aqui para a gente escolher alguma coisa Começaram a fazer a distribuição das taças Eles deixaram dois talheres inicial e trouxeram aqui dentro uma toalhinha quente para limpar a mão Esse é o nível do mal, o primeiro prato O segundo... E o meu é diferente, esses aqui são... São três tempos, esse, esse e esse Começam com a mão, depois esse aqui é peixe e esse aqui é espirulina, por isso que é azul No meu caso tem peixe e os meninos tem crustáceo Então vamos lá Bom, parece uma batatinha, né? Deixa eu ver se é como esse é Vamos agora para o segundo Que é esse aqui Nível do mal, nível do mal, estamos com nível do mal Vamos ver a língua aqui dentro Delícia É muito bom E agora a espirulina Quase não, estou só filmando Achei bom Tem um gostinho de peixe normal meu Esse é o vale seco O meu é diferente porque eu sou alérgico, a crustácia, acho que eu perdi o camarão Eu me prejudiquei aqui porque não veio o camarão no meio, o meu é só esse aqui, ó No meu caso aqui eu não sou alérgico a camarão, então eu vim sem um parque do prato O meu tem um pescado que tem dentro, então eu vou esperar O meu tem um peixe branco, ó É muito saboroso isso, muito saboroso Ele pede para pegar de baixo Ó E aí tá, até agora Moderníssimo Até agora está super aprovado Agora a gente vai para o terceiro tempo Que é esse aqui, selva alta Fruto de la selva Huelga em os árvores, com lianas Nós temos usado a papa para fazer as duas massas que temos delante A de color meio escuro é da parte da pele E a de color branco é da parte da culpa dentro A sido ahumada também um pouco Vamos acompanhar essas massas com umas cremas ou uns sours A partir dele, um é a partir da cocona Cocona é um fruto tipo cítrico ou ácido também do Amazonas E o outro é uma raiz que chamamos Yacom Aqui está o Yacom É uma raiz com a qual temos feito um sour e um sirope Como uma miel Vamos combinar o Yacom A gente fica sem saber o que fazer Esperando ele dar as instruções Esse aqui é como? Perfeito A recomendação seria coger qualquer das massas com as nossas mãos A que vocês gostem E a vamos misturar com os sours que temos aqui Yacom e a cocona Com a mão Ah Pegar com a mão, melar aqui e comer Qualquer hora Qualquer hora Vamos lá Pelo alto arrasou Com ela com a mão Muito bom Muito bom Muito bom A minha mãe faz isso aqui Um arroz Doitinho Esse é que tem o maçalicado mesmo Né? Mas ambos são muito bons Comer com a mão, olha Estão assim comer com a mão Muito bom Onde podemos encontrar diferentes variedades de maiz Que sobrevivem nos Andes? Em a parte do fundo temos uma preparação de um purê De um mix de países blancos Também contamos com um crispy rojo Hecho de um maiz rojo chamado Kuli E aqui temos o que é a Kiwicha Que está aqui É uma família da quinoa E esta é a herva com maiz dourado e maiz morado E terminamos com ojo de camote fritas e desidratadas Que nós tomamos de nosso huerto que está fora E os ponemos assim Espero que vocês gostem muito Obrigado Isto é só para mostrar Só para mostrar Não pode comer Obrigado Obrigado Eu já ia para o próximo É muito ruim Estou vendo que é pouco Três colheradas e acabou Muito bom Cada tempo Cada tempo eles trocam os talheres Apresentam os talheres de uma forma diferente E trocam o apoio Seguimos com a conexão Amazonia Aqui temos o Paiche Que é o segundo peixe mais grande de agua dulce do mundo Mas aqui só trabalhamos com a parte da ventresca Que é onde o peixe tem mais grasa E se aprovecha esta grasa para curar esta parte Como se fosse um jamão Por algumas semanas com achiote e cúrcumas Por aí este color A carne do Paiche já está na base dos platos Cubiertos com um purê de yuca E cubrimos isto com dois aires E o oscuro se elabora de tucupi Que é uma raiz fermentada E o outro de cecina Carne de cerdo humado Por último finalizamos com um adereço Hecho com os mesmos ingredientes Del curado do Paiche Também leva um pouco de sal amazônica Recomendamos comer este plato desde a base Da base? Comer da base? Esse peixe que ele falou de Paiche É o pirarucu do Brasil Vamos lá Vamos lá É pouco É pouco mas... Ó É muito bom É muito saboroso Vamos com... Suelo de mar Temos, como dizem vocês... Vieras? Vieras 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 Batata doce Batata doce Batata doce Eu vou comer de baixo pra cima. Ok. Peixe. Ok, não problema. Essa é a explicação original. Porque a minha é peixe. O meu é peixe. Vieira. É, então. É diferente. Mas é vieira também. Vamos ver aqui. Muito bom. Gostei, mas não é o melhor prato não. O outro é mais dos outros. Mas é bom. Agora a gente vai participar o segundo tempo. A gente foi pra esse primeiro tempo aqui. Esses pratos. Agora vamos pra esse segundo tempo. E aí eles pedem pra gente mudar. De vinho branco pra vinho tinto. A gente pode ver isso aqui, ó. Vamos lá. Pedra sobre pedra agora. Bonita, viu? Ok. Vamos a continuar com o nosso seguinte ecossistema. Llamado Mil Centro. É uma conexão entre Cusco e Lima. Temos uma representação de o que é Tahuatia. Que vem a ser um horno feito de rodas ou de pedras. Mas nós utilizamos um material distinto. Isso é uma arsinha comestível. E com o calor dessa arsinha comestível. E com o calor dessa arsinha comestível, cozinhamos as papas que estão dentro dela. Ah. A variedade dessas papas se chama camotillo. Estas papas são cozidas no guatí? Sim. A guatí é o horno. Ah, sim. Ah, sim. E... Bom, é um projeto de Virgilio Martínez. Donde muitos dos produtos, ingredientes e... São cosechados aliás. São sembrados, cosechados e cultivados na zona de Moray. São em Moray, é isso? Trabajo com as comunidades locales. Fazemos esta labor. Muitos ingredientes são trazidos de Cusco para Lima. Muitos ingredientes são trazidos de Cusco para Lima. Assim como esses batatas também. E este... Olha, tudo isso aqui... Essas pedras... A gente só vai comer uma batata dessa. Que é uma batata desse tipo para... É um pedido de Cusco para Lima. E uma batata com hierbas Andinas. E polvo ou cenizas de Majua. Que é um pedido de Los Andes. Então... Eu nunca disse é o que? É... 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 Com as mãos, com o que? Comemos com as mãos. É um molho de evandina isso aqui. Você vai fazer um pão com a mão, você pega aqui e compra. Olha, tem esse brato inteiro, na verdade vocês não comem isso aqui. O resto é só decorativo, está quente. Está muito quente. É uma batata, normal. Um molho... Eu não sei nem dizer o que é isso aqui. Não chega a ser um chagón, não. Mas é um molho... É um molho saboroso, mas não é o melhor prato, com certeza. Isso aqui é uma batata simples, daquela que você come em casa com frango. Eita! Feito de Santa Rita feminino. Ok, um prato frio. Vamos esperar o próximo agora. Tem pacu? Tem pacu. Tem pacu. Tem pacu. Tem pacu. Tem pacu. questorizando porque principalmente... Tem pacu. De 401. É muito fruto que fratei em marco. Por outro motivo... O chefe... usa fruto para preparar esse prato. Na base tem pacu personalizando por fazendo dintasricot ruiningas. A base tem pacu curado com lulo. Com rem spiritsão com uma bandeira de sandia. Emasteri para ter�wah. Por último, uma crema agria de coco. A Com azeite de hoja de coca. Gente, que coisa, todos esses mentes. É, é, é. Graças a vocês. Parece um carpaccio com molho. Os peixinhos estão aqui, ó. São meramente ilustrativos. Vamos comer, né? Comer. É melancia, é? É porque tem fruta. O carpaccio não é o peixe. O talher. É melancia. É melancia. Agora é um pouquinho de nada, viu? É melancia com certeza. É melancia com certeza. Até o cheiro é de melancia. É. É melancia com molhinho de... Tem um peixinho embaixo, né? Muito pouco. E esse molhinho eu não consegui identificar, não. Você conseguiu? É leite de leão. É leite de leão. Tem limão. Tem pouco, com certeza, né, Rô? Limão. Gastonha. É leite de leão. Leite de leão. É o seguinte. Mas a junção de tudo é gostoso. Deve ser. Muito bom. Agora vamos para Bosque Andino. 2.700 metros. E vamos adquirir este corpo. Este corpo que foi cozido lentamente por 16 horas. A isto le vamos agregar ojuco, que é a família de la papa, de la batata, no? Uh-huh. E o yuco lo vamos encontrar de 2 formas. Em uma espuma que está debaixo das lâminas e depois das lâminas que estão crudas. Finalmente, le vamos a poner esta textura crocante, na parte superior, que está hecha de um hondo. Llamado cayampa, um hondo andino, muito sabroso. E recomendamos, e agora, vai ver que se consola com a cuchara, se vai destrozar, porque a carne se convierte como em mantequinha. Está muito, muito suave, mas espero que lhe goste, se lhe disseram. Obrigada. 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 Vamos lá, né? Faz o quê? Ele mandou quebrar, para pegar junto esta texturinha para a parte de baixo. Vamos lá. Deixa eu pegar este aqui, não vou deixar cair não. Me remeteu a casa do cocobá. Vamos lá. Bom. 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 É muito bom. É muito bom. Ó, não se iluda, o que a Reveca quer é só isso aqui. Aqui tem coisinhas verdes. Aqui temos os primeiros dois postres, que se sirven juntos, porque se complementam e porque pertenecen ao mesmo ecosistema. É muito bom. Por um lado, em frente, tem palle sagrado, que é o primeiro. Por um lado, tem palle sagrado, que é o primeiro. Na base de chirimoyo, é uma fruta, que se cubre com duas texturas. Cedron por um lado, e coliflor por outro. Cedron por outro lado. Cedron, é uma erva aromática. coliflor. E depois aqui na mesa está o segundo postre que é o morai, distrito de Pusco. Aqui já tem servido um hielo de muña, que é a menta andina. Hielo de que? Muña, que é a menta andina e cabuia, que é um tipo de suculenta ou cactos que cresce em Sudamérica também. E vamos agregar sobre esta granita de muña, vamos agregar um gel. Um gel que obtenemos da flor Koye, uma flor tintoria dos Andes. Muito bonito isso, viu? A ideia é utilizar a cuchara e agregar parte deste hielo e gel ao plato onde está o Chirimoya, para que assim vocês possam combinar ambos sabores. A ideia é pegar tudo sobre isto e combinar os sabores. A ideia é pegar um pouco de cada, misturar com isto aqui e comer. Diz proteína, por favor. Ele disse que o ideal é pegar tudo junto aqui, olha. E misturar com isto aqui, para dar um sabor só. Vamos ver. Gostei muito ou não? Gostou não? Gostei, eu quero. O gosto de menta sai. Não tem um gosto de menta? O gosto de menta é o mais forte. Mas tem uma gelatinhazinha, um... Geléia de mocotó. Você não gostou foi isso aqui. Geléia de mocotó. Porque a Tati não gostou foi a geléia de mocotó. Que é o que dá o gosto, entendeu? Gostei. É geléia de mocotó. Vamos de novo. É gelado. É gelado. Geléia de mocotó. Tem menta. Mais 15 de menta. E um pouquinho de queijo cottage para cima. Não, que conversa. Tem menta, com certeza. O sabor da menta é forte. Tem uma terrinha que não dá para identificar. Eu não gostei da menta. Gostei da menta? Gostei. Adorei. Ó. Mistura esse. Essa geléia. Esse verde é a menta. Com isso aqui. Não é doce. Não é doce. É saboroso. Vamos ao último templo. É lindo. É. Ah, que pena. Não é doce. Mas eu vou comentar sobre esse tipo de fruto que está aqui. Llamado cacao. É esse cacao aqui endémico. De Cúscu. O que fazemos aqui é trabalhar e reconstruirlo de tal maneira que o ponemos em toda a mesa. Usando a casca, as semillas e os snips. E o emosílago, que é a membrana blaca que cubre as semillas calabronicas. É um fórum bastante bonito, verdade? Acá temos, de la casca, obtenemos espuma crujante con a pasta, obtenemos de las semillas. Textura aqui de espuma, fecha de los snips. E finalmente temos uma bebida tibia. Caldo tibio a partir de todo o fruto. Que é o que vamos fazer aqui? Vamos a mezclar todos os produtos com a ferramenta, comendo um pouco de cada elemento. Sim. E o reconstruirmos em seu plato. E ao final, vamos beber esta infusión tibia. Ah, esse é para beber. Ah, tá. Espera aí, antes da gente comer, deixa eu pedir para ele tirar uma foto. Tem ali. Você mistura um pouquinho de cada coisa desse aqui. Seria um café. Temos um café B60, os gustos. Estratégio de frio, gostaria. Estratégio de caliente. Vai tirar a foto para brindar esse momento. Olha só um pouquinho. A pessoa vai coisar mesmo. Vamos ao último tempo. Olha, a gente está um pouco alto. Ele disse que mistura cada um um pouquinho e depois toma isso. Cadê o meu? Só pega metade, viu? Só o filho da p***. Você está querendo pegar a minha metade. Olha, o que pegou a sessenta. Caluta, hein? Caluta. Saúde. E agora foi? É a galã do cacau. Tem um gosto de café de cacau. E agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gostou o segundo. Gostei. Agora manda começar tudo de novo. Mais ou menos. Eu gostei mais ou menos. Vou tomar. Tem um gostinho de licor, de café, sei lá. Não é bom. É bom sim. Não é doce. Não é doce. Não é doce. Como é? Cafézinho, agora para acabar. Isto consiste em quatro passos. O primeiro é a pré-infusão, que eu vou fazer agora. Eu vou tratar de remover, de umedecer toda a partícula de café. Não entendi. Foi o que ele falou? Ah, sim. Sim. Só para a primeira água. Só para a primeira água. Só para esquentar. Aportando 50 ml de água aproximadamente. E começamos. 50 ml de água aproximadamente. Pasamos de um litro abaixo de 100 ml. Esta é a pré-infusão. Quer dizer, o que eu fiz agora é umedecer todo o café. Para que libere os gases que se han obtenido no tostado. Entendi. Então, agora esperamos 15 segundos mais. E começamos com o primeiro vertido. E é onde vamos obtener todos os sabores que tem café. Ok? Entendi. Para liberar os gases, 15 segundos. Para depois servir o café. Ok? Chique é mesmo. Agora começamos. É um vertido de forma circular. De adentro hacia afuera. De adentro. Afuera. De forma circular, de dentro a afuera. Você vai ter 125 ml de água. 25 ml de água. 25 ml de água. É mais caro. Aqui é onde o café está começando a comer todos os sabores que estamos buscando. mais cítricos. Um pouco mais nutais. Um pouco mais ácidos. Um pouco mais ácidos em alguns momentos. Assim. Assim que... Esperamos uns 20 segundos mais. 25 ml de água. Milímetros de água. Milímetros de água. Um pouco mais ácidos. Não só o tempo, quanto o peso ali. Este é o segundo vertido. O terceiro passo e o segundo vertido. Vamos nos fazer de forma espiral. É espiral agora. Sim. Estamos criando uma turbulência. Estamos criando uma turbulência. Isso está ótimo. Não. 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 Olho, não é? E essa turbulência faz para que obtenha maior quantidades de sabores possíveis. Sim definitivo. Educando��는 Market Sácil como já que acredito. Esperamos uns 30 segundos aproximadamente. Para ser o último vertido. E acabamos no 250 ml de água. Estamos faltando 125 ml. Ok? Sem dúvida mesmo dela. Ok? rural. Eu vou dizer a Paim. Paim, presta atenção aí. Quando quiser café, vai ter que ser assim. E terminamos com o outro vídeo. Não vem aqui café. Que é igual que o primeiro, em espiral. Eu já faço isso no café. De dentro, até fora. Já temos uns 375 mililitros de água, aproximadamente. E só nos queda esperar um pouco. O mestre alizopte é bom. Este café vem de Jaén, San José del Alto. O produtor é Tasea d'Argon. E a variedade é Caturra. É uma variedade um pouco mais cítica. Um pouco mais frutal. É uma variedade cítica só traz. É isso que ele falou? É mais frutal. É mais frutal. Quando este empiece a gotejar, quer dizer que já terminou. Vemos que ainda está um pouco uniforme. Mas... Fazendo que está um pouco uniforme. Está terminando. E já termina todo gotejo. É. Tem que começar a gotejar porque terminou. Já tirou. E agora vai servir. Uma pequena regolhia para integrar tudo. É. 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 Dá uma mexidinha pra não sei o que. É, pro três. Bate mais não? Bate mais não? Eu tô com um bolo, não sei o que fazer. Eu tô com um bolo, não sei o que fazer. Feliz! E a segunda, fria ou tíbia, vão sentir mais frutas. A primeira caliente vai sentir o que? Mais cítricos. Mais cítricos, certo. E a segunda? Vai sentir mais frutas. Ah, ok. Quando for esfriando vai sentindo mais frutas. É difícil, já tomei duas garrafas de vinho, já chatei isso. Olha! Vamos ver. Isso é mesmo. Tem uma coisa que... Cítrico, cítrico melhor. Você tem açúcar, não? É meio aguadinho, né? É. Pra quem gosta de café cítrico mesmo. E é cítrico mesmo. E o pior que ele pede pra esperar o café esfriado. Mas já é café frio, vai ter que tomar, né? Pra eles... Vou esperar porque é esfriado. É, é esfriado. 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 Minha gente, tá até o banheiro Sou eu aqui Até o banheiro Olha essa torneira Você abre aqui Olha como a água cai Achei de chique O sabão é cheirosíssimo E a toalha de pano O que? A dolorosa A conta Vou mostrar pra vocês O valor da conta Tem toda a desnível São os três São os quatro São os quatro rodízios São as quatro experiências Duas Coca-Cola Os vinhos Água 3.525 soles Um pouco de restaurante Olha a experiência Realmente foi muito boa A gente que viaja Se você chegou aqui de paraquedas Nesse vídeo Entenda o contexto Viajamos durante 14 dias Pelo Peru Vários vídeos foram produzidos Inclusive tem todos aqui no canal Você pode procurar E aí o último dia da viagem Dos 14, 15 dias Que passamos pelo Peru Foi exatamente Degustando Essa experiência no central Foi sensacional Eu acho que vale super a pena É caro Realmente é caro Mas você não tá pagando Pela qualidade da comida Você tá pagando Pela experiência gastronômica Então assim Eu acho que vale a pena Se você tiver essa oportunidade Eu recomendo demais Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu simplesmente amei Já tô no hotel Vou tirar um cochilinho Que amanhã eu volto pro Brasil Ah É exatamente Amanhã eu volto pro Brasil E Lembre de deixar o like Se inscrever no canal Valeu Tchau 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 Tchau